Salve, galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão? Hoje eu vou passar pra vocês aqui, três paridades pra você ficar de olho em 2022 Eu vou explicar o porquê que você deve ficar de olho nessas paridades, principalmente pra você que é iniciante Tô começando agora, tem que ir com calma Seguiu, o Marcelo vai explicar tecnicamente o que você deve estudar, onde você deve ir E porquê que você deve seguir essas paridades, beleza? Depois da vinheta, play! Vamos lá, rapaziada, é o seguinte Antes de eu passar essa dica pra vocês, que vai possivelmente render pra vocês, né? Vocês tem que fazer o quê? Vocês tem que deixar o like, vocês tem que se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, comentar aí embaixo Marcelo, tá bonito hoje, comenta qualquer coisa que vocês quiserem aí Marcelo tá comendo a roupa de três vídeos atrás Três, né, paridades pra você ficar de olho A primeira paridade é aquela, cara, a paridade número um, campeã pra mim É a que eu vou mais acompanhar Ano 2021, o Shao SD Deu aquela velona vermelha no semanal, aquela velona bonita Aquela vela, ela vai me mostrar as próximas movimentações durante muito tempo Então aquela vela tem, mas, pô, ela tem uma abertura, ela tem um fechamento Foi uma bela de uma vela vermelha, né? O mercado vem trabalhando muito bem a região de 50% ali daquela vela Que é a região de 18-18 Então até 17-62, que é o fechamento dela 17-62, 18-18, 17-62, 18-18, 17-62 E pra cima também, quando rompe 18-18, ela vai acima lá na abertura da vela Essa expansão, ela vai ser respeitada por 2022 inteiro Tanto níveis abaixo daquela vela, quanto níveis acima daquela vela Então se você aprender a FIMATE, aprender a técnica Entender os padrões FIMATE Da onde nasce a análise Da onde que nasce o estudo O porquê daquele estudo O porquê daquelas marcações E entender o que tá sendo feito ali Porque cada análise é individual Cada estudo é individual E eu tenho o meu estudo O meu estudo ajuda pra vocês no educacional, entendeu? Você fala, pô, o Marcelo marca assim A hora que ele fez ali, a hora que ele viu ali, não sei o que Isso ajuda vocês a também marcar A também realizar o estudo de vocês, entendeu? Mas isso é individual Então se você tá enxergando isso Essa vela, o Shaw SD vai dar muita oportunidade Se você assiste todos os vídeos do canal do YouTube aqui As lives que a gente faz Instagram, YouTube, FIMATE CLUB E entender os vídeos anteriores também Dos estudo de domingo Você vai entender que essa vela vermelha Ela já rendeu muito conteúdo Ela vai render muito conteúdo ainda Porque cada semana ali tá chegando numa posição Então entendendo isso O Shaw SD é uma primeira grande opção ali Ele já deu muito dinheiro pra muita gente que me segue Muita gente me marca toda semana no Instagram Eu já vi isso Então muita gente aproveitou o movimento E possivelmente muita gente vai aproveitar os movimentos de Shaw SD também Então Shaw SD é a primeira posição Segunda posição aí Pra mim, pro iniciante Assim, o iniciante que tá começando agora Ele tem que entender que ele tem que focar em poucas paridades Sabe? Pra aprender a movimentação daquela paridade Ficar craque nela Ficar prático nela Praticar ela Uma delas é o Eurodólar O Eurodólar é a paridade de maior volume de negociação do planeta E o Eurodólar Ela respeita muito bem os níveis de região Tem uma região do Eurodólar Também uma dica Vai, volta no vídeo do YouTube Cara, isso tu tem que assistir muita coisa É, não dá pra resolver tua vida num vídeo, entendeu? Tem uma serva aqui que cês não tem noção, né, mano? Tá até agonindo No Famity Club, então, Ave Maria Falando de regiões do Eurodólar O porquê, o que que tá acontecendo no Eurodólar Não adianta eu chegar aqui e te explicar num vídeo o que que tá rolando no Eurodólar Então, assim, volta os vídeos pra você entender as regiões que o Eurodólar trabalha, entendeu? O Eurodólar trabalha com uma região, durante muito tempo, em 2014 Ele trabalhou com a região de 1,04 a 1,14 durante muito tempo Em 2017 ele perdeu aquela região Ele foi, novamente, a 10 centavos acima Então ele rompeu o 1,14, ele foi lá no 1,24, 1,25 e plau de novo pra baixo Agora, novamente, ele volta pra aquele ciclo natural de 2014 Que era 1,04 a 1,14 ali Então ele tá no meio Ele tá caminhando agora, hoje, que dia que é hoje? Hoje é 21 de dezembro Então ele tá ali, hoje, caminhando ali no 1,12 Então ele tá indo pra região de 1,09 Essa região de 1,09, o que que é? É a região de 50% da expansão ali Daqueles nem, assiste o vídeo que vocês vão entender essa expansão Eu vou deixar aqui pra vocês o card do vídeo também Em qual eu faço esses estudos, tá bom? O card do vídeo tá aqui em cima É, então, essas regiões estão sendo trabalhadas já há muito tempo E o mercado agora no Eurodólar, pra 2022, ele tá voltando pra essa região Então ele vai trabalhar muito bem ali, entendeu? 1,09 Se ele vai voltar no 1,09 Será que ele bate no 50% e volta de novo no pullback ali, 1,14? Pô, ele vai dar muita entrada no M15 Se ele voltar no M14, será que perde dois níveis ali? Começa a despencar no 1,09? Vai dar muita entrada lá no M15 Será que ele rompe o 1,09 e vai lá pra baixo? Caminhando pra 1,04 de novo? Vai dar muita entrada E chegar no 1,04, Marcelo, em 2022 Cara, chegar no 1,04, 2022 Vai de novo, vai subir, mano Pra baixar de 1,04 é muito difícil, entendeu? Então uma compra muito certa ali Então olha as oportunidades que tá rolando pra quem tem cunha Pra quem tá alinhando, batendo cabelo Pô, tadinho, não vai ver muita coisa, não tá vendo nada Fala muito, não vê nada O cara que fala muito, geralmente não vê muito, né? Esse que é o problema Mas o cara tá antenado ali, focado, sabe? No princípio dele, ele tá estudando, praticando Ele tá enxergando tudo que a gente tá falando Ele vai aproveitar muita oportunidade no Eurodólar No 2021, muita gente também Que absurdoou muito o Eurodólar, entendeu? E no 2022, a gente vai continuar Com muita oportunidade no Eurodólar Então por causa disso, o Eurodólar pra mim É a segunda opção Por causa... Eu não vou falar movimentos previsíveis Cara, que é foda falar movimentos previsíveis Mas as probabilidades do mercado Respeitar essas regiões É muito grande, entendeu? Eles estão ali pra ser respeitados E caso o mercado chegue nela Os padrões vão acontecer E as oportunidades vão rolar nas regiões Então fica ligado no Eurodólar E a terceira dica, né, cara A terceira dica é o seguinte Ao inverso do Eurodólar A gente tem o dólar e iene Inverso É muito complicado falar em correlação O que é correlação contrária? O Eurodólar, você tem o euro como base E o dólar como cotação No iene é o contrário Você tem o dólar como base E o iene como cotação Automaticamente o cara pensa assim Ah, então se o Eurodólar subiu O dólar e iene cai Yeah No médio e longo prazo Se você olhar o gráfico semanal E gráfico mensal Essa correlação contrária vai ser respeitada Gráfico diário pra baixo Esses gráficos mais intradiários M15, M30 Isso não vai ser muito bem respeitado Possivelmente você vai olhar Com o Eurodólar em alta E em alguns momentos também Você vai pegar um gráfico em alta No dólar e iene, entendeu? Então você tem que se apegar A essas informações mais de longo prazo Então se apegando nisso no longo prazo Por quê? O meu estudo ele começa no semanal Então você se apegando nisso Vai entender O Eurodólar caminhando pra cá O dólar e iene pode seguir Uma região acima O que a gente tem que ficar atento ali? Tem um padrão inverso acontecendo Que é muito previsível Aí agora eu posso falar em previsibilidade Quando o Eurodólar geralmente cai O dólar e iene ele sobe Mais ou menos Respeitando a região de 2014 Do Eurodólar O que que aconteceu? O Eurodólar chegava em 104 O nosso dólar e iene estava em 114 O Eurodólar chegava em 114 O nosso dólar e iene caminhava pra 103 Então ele ficou respeitando aquele movimento Quando o Eurodólar rompeu a região de 14 e pouco Ele já foi até 1 e 25 e pouco O nosso dólar e iene, né? O Eurodólar P continuou respirando Uma penada de alta E o dólar e iene continuou no seu ciclo natural E agora inverteu de novo O Eurodólar agora o que acontece? Ele volta pro ciclo natural E o dólar e iene está lá no topo Na resistência linda Histórica ali, né? Então o dólar e iene está ali naquele topinho, né? Ali na região de 114 Agora que é aquela Se você pegar o gráfico mensal E puxar uma resistência ali Já tem um cardzinho aqui Estava falando desse estudo Estava deixando o cardzinho aqui Se você puxar ali uma resistência no mensal Você vai ver que ela está respeitando certinho O que a gente tem que ficar de olho ali? Se o Eurodólar começar a continuar a perder os fundos Que vem perdendo Do médio e long Significa que o dólar e iene Tende a perder essa região mais uma vez Entende? O dólar e iene tende a perder essa região Automaticamente Se ele perder essa região pela primeira vez Porque desde o mês de 14 Quem não perde essa região Se ele perder essa região A probabilidade dele oscilar mais 5 ou 10 centavos pra cima E isso é um f*** do movimento A gente está falando de 5 para 10 mil pontos pra cima Isso se você perceber o Eurodólar caminhando ali Perdendo fundos Se você vai olhar os dias passarem durante o ano Provavelmente você vai perceber ali O Eurodólar perdendo os fundos Caminhando no 0,9 Se ele rompeu ali os 50% Que é a região de um 0,9 e pouco Quem sabe caminhando no 0,4 Automaticamente o dólar e iene vai ser forçado A romper aquela região ali de cima Entendeu? Dificilmente ele vai vir na mesma direção Pra daí sim o dólar e iene em cima Voltar na correção Aí ele sobe 10 centavos pra cima Pra ele voltar na correção E aí o Eurodólar que já está em 1,04 Ele volta a caminhar pro ciclo natural 1,09 de novo 1,14 Entendeu? Aí o dólar ele já foi lá no 120 E vem voltando depois Então ele vem nesse movimento Esse movimento ele já está desenhado A gente só está aguardando ele startar Entendeu? Mas Marcelão Se o Eurodólar não perder movimento mais ali Não perder mais fundo E voltar a subir Voltar Marcelão 1,14 1,15 1,16 Automaticamente o que vai acontecer com o dólar e iene? Ele vai respeitar aquela resistência em 1,14 Que ele está agora E ele vai perder dois níveis Você vai ver ali o dólar e iene perdendo dois níveis Canal de referência e zona neutra E dali ele vai caindo Então muitas vezes é aguardar isso Entendeu? Se você tem esse timing correto Possivelmente você vai fazer boas entradas Com essa probabilidade de movimentação Isso deixa ali pra mim Não só pra mim Mas pro iniciante Que ele tem que focar em algo Ele tem que estar atento Porque imagina cara Olha quanta informação eu te passei em 3 paridades Agora imagina você dar conta Desse mesmo tanto de informação em 15 paridades 10 paridades É muita informação Então eu prefiro focar esse tanto de informação em pouca coisa e dar conta Entendeu? Pra ter essa Pra maximizar essa qualidade Melhorar a tua operação Eu acho que você tem que focar mais nessas informações E buscar um operacional ali Tem um operacional também pra poder surfar Não adianta você entender o que que tá rolando Sim, Marcelão falou isso Isso pode realmente acontecer esse ano Mas se você não tiver um operacional pra garimpar isso É a mesma coisa que ter um pote de ouro no teu quintal Tá lá um pote de ouro Tá enterrado lá Você sabe que tem um pote de ouro ali Mas você não sabe cavar Não tem uma enxada pra cavar o negócio Não vai chegar um pote de ouro não É a mesma coisa Entendeu? Então você tem a informação Mas muitas vezes você não sabe ir até ela Você não sabe ir executar ela Entendeu? Ou usufruir dessa informação Então pra isso eu tenho que praticar Treinar Entender o que rola Entender o estudo Entendeu? Entender de gráfico Entender de fine Vai estudar fine magic Estuda fine magic a coisa dá certo Cai pra eles no canal Estuda tudo o vídeo Eu só chego nessa visão Eu diria com muita praia Muito estudei Eu olho o gráfico do dia Eu tô ali vendo Olhando, estudando Sempre praticando Às vezes eu nem tô operando Mas eu tô só estudando mesmo Entendeu? Então isso é importante Faça o mesmo Então você vai começar a enxergar muita coisa também Deixa um like aí Compartilha o vídeo Se inscreve no canal E eu te vejo aí no próximo vídeo Até aí Tchau 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 Tchau